Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Fiz uma publicação no blog ColaboraConcursos. Quem é seguidor do blog, que sempre dá uma olhada na página inicial, deve ter visto a postagem lá. Aliás, o blog hoje teve, digo hoje porque eu estou gravando esse vídeo, no finalzinho da noite de sábado, um desempenho espetacular, a audiência é muito boa mesmo. E eu coloquei um texto lá, falando que a Prefeitura de Diadema lançou o número, não o número, ele lançou, ela lançou a listagem de todas as pessoas inscritas no concurso público. Tem o nome da pessoa, o documento e o cargo que ela pretende concorrer. Então, esta é a postagem. Está no site da Prefeitura. Se você for no site da Zambini, você não vai encontrar essa informação. E muitas pessoas ficaram confusas. Da onde você tirou essa informação? Porque eu fiz no ColaboraConcursos, escrevi lá o meu texto e fiz uma tabela, uma tabelinha com a descrição do cargo e o número de inscritos para cada cargo. E o pessoal ficou confuso de onde saiu essa informação, porque foi consultada na Zambini, não tinha nada lá. Eu tirei do site da própria Prefeitura de Diadema. Portanto, a informação segura. E, aliás, se você reparar, no final do meu texto, tem lá, download do arquivo. Você pode baixar a listagem de inscritos do edital 03 de 2020. Notícia quente e importante. E mais, tendo a publicação dessa listagem, Deu para saber quantos inscritos tem no canal, não. No canal que tem 29 mil. No concurso, 29 mil. No concurso de Diadema, o que acontece? Diadema não vai reabrir inscrição. Não vai reabrir mais. Fechou. A partir do momento que publicam o quantitativo de inscritos, não volta atrás. Não há possibilidade de voltar. Vai ficar com esses inscritos que tem mesmo. Só aguardar agora a remarcação da prova. Que provavelmente acontece em fevereiro. Provavelmente. Este ano não acontece mais. Lauro Michels lançou um decreto recente de que a escola não vai abrir até dia 23 de dezembro. Então, eu acho que tem um certo ligamento aí. Entre uma coisa e outra. Vamos fazer o seguinte. Eu vou no blog do Colaborar Concurso agora com vocês para a gente percorrer um pouco pela postagem e analisar estas inscrições. Vamos dar uma olhada? Está na descrição do vídeo o link para você acessar aqui a postagem. Prefeitura de Adema divulga a relação de inscritos dos concursos em andamento. Por que dos concursos? Porque, na verdade, é do edital 1, 2 e 3. É que eu dei prioridade aqui com o edital 3, conforme eu escrevi aqui na postagem. mas lá no site da prefeitura você consegue ver os outros editais. Então, aqui está o número de inscritos. Por exemplo, você vê aqui. Agente Administrativo 2 é um cargo que eu estou inscrito. Vou pegar a calculadora aqui que a gente já vai fazer uns cálculos. Um cargo que eu estou inscrito e que eu achava, sinceramente, que teria pelo menos 6 mil inscritos. 6 mil a 7 mil. Não aconteceu. 3.845 inscritos. E você tem quantas vagas? 9. Portanto, você tem 427 pessoas por vaga. É muito? Sim. É muito ainda. É muito. Mas vamos ter em mente que o concurso pode durar 4 anos e que há a possibilidade do prefeito e autorizando mais chamadas. Então, quem sabe, chegue aí nas 500. Outro cargo que eu estou inscrito, já deixei até aqui na frente para facilitar, porque muitas pessoas nesse concurso estão interessadas nesses dois cargos aqui. Agente Administrativo 2 e Professor. De Professor, eu acreditei que ia ser entre 8 mil e 9 mil. Não, não aconteceu. Foi menos. 6.662. Salvo engano, foi menos foi menos de que de Mauá. Salvo engano. Agora, vou dar uma conferida de Mauá para ter certeza. Bom, como a gente tem internet, dá para pesquisar, né? Então, você tem aqui, ó. Professor de Educação Básica 1.8300 e pouco em Mauá. Em Diadema, 6.662. Então, dividir isso aqui por 9 vai dar um número impressionante de 740 por vaga. É uma concorrência gigantesca, mas, historicamente, em Diadema, o professor chega no número 500 com facilidade, até durante o prazo do concurso. Pode ser que chame mais? Pode ser. Aí, você põe na mente aí, a 500 13 por vaga. Mas, você não tem que pensar isso. O importante é tentar passar a linha dos 100 primeiros é um interessante número. E aí, tem outros cargos aqui, né? Agente de biblioteca, análise de recursos humanos, 645. Achei pouco. Quem se inscreveu para esse cargo aqui? Acredito que se deu bem. Bibliotecário, 181. Dentista, não sei de onde apareceu tanto, olha só, 1117. Procurador, 1494. Vidraceiro, 6. O pessoal estava zoando. Vidraceiro, 6. Vou até confirmar se é isso mesmo. Eu vou te mostrar como que eu fiz a contagem. Rogério, como que você contou um por um? Não, não foi isso, não. Já vou te mostrar aqui. Como eu falei, no final, você tem a relação de inscritos. Você clica aqui que vai baixar o PDF para a sua máquina ou para o seu celular. Aí, o que você faz? A pesquisa. A pesquisa por palavra-chave. Coloquei a palavra-chave vidraceiro só para confirmar e olha, é isso mesmo. Se eu diminuir aqui para pegar vidraceiro, 6, foi 6 mesmo. Como que foi feita a contagem? Vou pegar o cargo aqui. Agente administrativo 2, CTRL-C, pesquisa, CTRL-V e espera sair a contagem. Pronto, contou. 3.845. Acho que... Deixa eu ver um cargo aqui que eu... Pode ser que eu tenha deixado de fora. Aproveita e atualizo aqui no vídeo. Mostrando para você em vídeo. Acho que esse aqui eu não contei. Atendente de consultório dentário. copiei o cargo. Dei um colar aí. 209. E assim você vai fazendo a pesquisa. Ah, quero saber se eu estou inscrito, se a minha inscrição foi definida. Só digitar o nome. Pode digitar o nome que você vai saber. Voltar aqui para o Colabora. Outra coisa importante. Como eu disse, a informação é quente. De onde saiu? Daqui, ó. Aliás, esse link aqui guarde as sete chaves. Porque através desse link você consegue acompanhar as chamadas de concurso. Isso mesmo, as chamadas. As chamadas saem primeiro no site da prefeitura para depois sair na Zambina. Acho que nem sai. Para depois sair no Diário Oficial. Primeiro sai aqui e depois sai no Grande ABC. então aqui esse é o link do concurso. Da onde saiu as publicações de concurso. Para você ter ideia, antes de te mostrar aqui a lista de inscritos, olha só. Eu vou mostrar aqui para você um edital de convocação para você ter noção. Olha só. Tem umas certificações aqui, mas aqui, como eu disse, as convocações estão por aqui. O edital de convocação da GCM. Mas não importa. Vamos ver um aqui. Educação e SASC. Acho que vai entrar professor no meio. Vamos clicar em cima. E aí você tem as chamadas. Veja, o professor chamou até o 403. Então, este link aqui, você salva ele. Claro que nas próximas oportunidades eu vou estar sempre apresentando esse link. Mas através dele você tem acesso às convocações. Então, aqui, lista de inscritos do edital 3. Era o que a gente estava vendo. E vai ser o mesmo documento que a gente acabou de olhar. É o mesmo. É o mesmo documento que eu deixei disponível para você fazer download. Aí tem o edital 2, que aí vai ter a questão da saúde, o pessoal da saúde, agente comunitário de saúde, ACS, UBS Casa Grande. Aqui é separado por UBS. Este aqui é interessante só para quem mora. Esse agente comunitário é interessante para quem mora no município. Acredito que deve existir alguma restrição para quem mora fora. Enfim, não é um concurso que eu tenho interesse. Aí, por exemplo, aqui, 30 na Casa Grande. A gente comunitário na Casa Grande, 30. São Casa Grande, aqui são bairros de Diadema. Você tem Casa Grande, Conceição, que é mais ali perto do centro, é o Dourado, que seria o sul de Diadema. Jardim ABC, ali para o lado do parque zoológico, perto do parque zoológico. Jardim Namá, que é perto do estádio, que tem o estádio do Água Santa, o time do Água Santa de Diadema, é sediado nesse Jardim Namá, 30. E aí, tem o outro edital, o edital 1. Também acho que é na área da saúde, não tenho certeza. É na área da saúde também, é só copiar, colar e ver o número de inscritos. Vamos ver um aqui, que muita gente estava perguntando, acho que foi aqui que tinha técnica de enfermagem. ela tem técnica de enfermagem de trabalho, aqui técnico em enfermagem, seria esse aqui, que acredito que deve ter alguém assistindo, ou algumas pessoas que têm interesse. 4.214. Enfim, aí está o link, você vai explorando aí quando sair na Zambine, já vai ser notícia velha, você vai ter acesso aqui, primeiro sai aqui, depois sai na Zambine, não se preocupe. Com relação aos estudos, você tem aí a concorrência de professor, por exemplo, na prefeitura de Adem maior do que a concorrência de Mauá, candidato por vaga, mas você tem um número de inscritos menor, talvez seja interessante estudar focado em Diadema. Quem está inscrito em Diadema, em Mauá, em Guarulhos, que é o meu caso, a gente fica naquela, em qual estudar, qual o ânimo para estudar, não há ânimo nenhum, esta é a verdade, ah, é pandemia, bom, eu pelo menos estou trabalhando na pandemia, nosso serviço é considerado essencial, um agente de organização essencial, enfim, mas, e aí já não tem esse tempo, eu fico trabalhando essencialmente, é um tempo que você não dá, não tem como estudar no trabalho, e não há ânimo, porque você não sabe quando que vai ter a prova, enquanto não chegar e colocar a prova e acertar o dia, as pessoas não vão estudar, é até natural isso aí, compreensivo, a não ser que seja um concurso na prefeitura de Sorocaba, aí o pessoal estuda o ano todo, mas, em outras situações, pessoal, se você não tem uma data, não estuda mesmo não, complicado, porque, na verdade, ninguém estuda por estudar, tem que ter um objetivo, então, se dá aquela sensação de perder tempo, você estudar para uma prova que não tem nem data, é assim, é bem confuso, e não estamos falando de cargos que pagam salários exorbitantes, é de se observar também, não, é, qualquer coisa, vou esperar sair a data e tentar voltar a ter o ânimo de estudar com vocês e de postar vídeos com relação a esses concursos, não há mesmo ânimo, essa é a verdade, postei da prefeitura de Guarulhos pouquíssimos acessos, então, quer dizer, tem que ir, o canal também depende de acesso, não adianta ficar postando vídeo que tem 100 visualizações, mas vamos ver, vamos ver se o pessoal se anima aí, tá, muito obrigado, até a próxima, valeu!